Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista podia ter dito assim, o meu socorro talvez venha do Senhor, ou eu acho que venha do Senhor. Mas ele foi enfático quando ele disse, o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o momento que você esteja passando, o importante disso tudo é que quando você leva os seus olhos para os montes, o teu socorro virá. Então por que temer-se de a tua proteção? Ele é o teu lugar seguro. Aleluia! Louve conosco! 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 Vem da terra e é progredor dos céus Vem o temporal Vem o dia a mal Mas Deus me faz assim É sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Não te lembra que não falha Durante o dia o sol não pode me perder Que me convenha a noite eu posso até o som Estou olhando para os montes Eu sou o povo bem de Deus Não falo de olhar para os montes Ele não nos dança Ele é o quadro de Israel Vem da terra e é progredor dos céus Eu confio meu Deus Estou olhando para os montes Eu sou o povo bem de Deus Não falo de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o quadro de Israel Ele é o quadro de Israel Eu sou o quadro de Israel Minha proteção Todo poderoso Eu sou o Pierre Minha salvação Oh, oh, oh Oh, 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 oh